Olha a guisada daquele rolê Bom que o lube, né? Você conhece muitos lugares Vai pra cidade que você quiser ir e tal O sofá da sua casa, né? Conhece lugares legais e tal Cidades novas Vai até planejando onde você quer viajar Já vai vendo ali e tal E o lube é tudo de bom, né, cara? Vou falar a verdade Lobo nunca mais É isso aí Trânsito legal, né? Não sei como é o trânsito da cidade de vocês aí Pelo menos aqui Pelo menos esse horário é tremendo E é claro que depende da avenida, né? Tal Do horário Mas é isso aí Mas é isso aí Ó, estou atrasado e essa dona não sai da minha frente É isso aí A CIDADE NO BRASIL